Música Não, só de cortar ela aqui, eu já voltei pra casa. Eu adoro essa pimenta porque sim, ela tem uma picância e ela é uma pitanguinha, né? Ela lembra uma pitanguinha, tanto que a traquinagem maior que eu já fiz na minha vida foi dar pro meu irmão mais novo, Marcos Flávio, uma pimenta de bode, mentindo pra ele que era uma pitanga. Pois é, até hoje acho que ele sofreu muito, né? Irmão Caçula tá aí pra isso. Trauma! Música 24º episódio do Jantar O Quê, e aí eu decidi fazer uma receita muito festiva, que eu amo, e atender aos pedidos aqui do set, porque o Eugênio aqui, que é da arte, ele é louco por uma galinhada. E eu também. E aí eu decidi fazer uma galinhada, meio que a jato aí, pra ajudar vocês a comerem esse prato mais no dia a dia. Porque lá em Goiás, sempre quando juntava, assim, mais de 10 pessoas, a galinhada era o prato de todas as festas. Inclusive, ele tem fama até de ser um cura-ressaca. Você tá lá, manguaçando, 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 manguaçando por horas, aí você porra antes de dormir, você dá aquela forrada numa galinhada bem boa. Não tem ressaca que lute contra isso, não. E aqui hoje, ninguém tá de ressaca, mas vamos trabalhar sempre pensando no futuro. E pra acompanhar a galinhada, uma coisa maravilhosa que a gente também faz muito lá no Goiás, é o tutu de feijão. Então, assim, sem erro, né? Juntou arroz, juntou feijão, vai dar certo, vai ficar gostoso e vai arrasar na sua vida. Você vai ser feliz. A gente começa temperando o frango. O que que acontece que eu acho na escolha dos pedaços de frango? Galinhada é um prato que vai variando de acordo com a região do Brasil que você tá. Por exemplo, quando eu mudei aqui pra São Paulo, Larissa, vamos comer uma galinhada, vamos comer uma galinhada. Chegou lá, o que que era a galinhada? Era um frango ensopado, muito gostoso, servido com o arroz à parte. Isso pra goiano não funciona, porque o que que é o conceito de galinhada pra gente lá no Goiás? É aquele frango bem dourado, bem trabalhado no pingue frita, que depois você entra com o arroz e aí você cozinha o arroz no caldo. Nesse sabor, nessa sujeirinha da panela ali naquela... Naquele amor que vai grudando enquanto você tá tostando o frango, você cozinha o arroz nisso. E essa é a nossa galinhada. Eu gosto assim, eu prefiro assim. E é essa a versão da galinhada que eu vou ensinar pra vocês. Então, outra coisa importante é que a gente sempre usa lá no Goiás cortes com osso pra fazer a galinhada. Não se faz galinhada de frango desossado, até porque o osso vai ajudar aí a literalmente engrossar o caldo. Aqui a gente tem essa grande invenção que eu não conhecia, um urucu orgânico, líquido, gente. E o urucu entra aqui pra dar cor, tá? Então a gente vai... Olha que lindo! Mas você pode usar o colorau comum. Pra quem não sabe, o colorau é urucu, a semente do urucu, aquela planta bem peludinha, que de longe até parece uma lixia, com os espinhos duros. Dentro dele tem várias sementinhas e ele é um corante natural. Muito usado pelos povos ancestrais aqui da América. Sal. Vem cá. Esse frango, se você conseguir deixar ele descansar no tempero, ele fica ainda mais saboroso. Mas não precisa ficar marinando por horas, porque a gente já vai agregar o sabor ali mesmo. Aqui um... Colherinha de alho. Outra coisa que a gente usa bastante... A safrão da terra. Famosa cúrcuma. Ela tem um saborzinho levemente picante. Que eu não sei se vocês sabem, mas a cúrcuma é uma prima do gengibre. Então ela tem aquele mesmo saborzinho que... É uma picância diferente da pimenta, né? Lá no Goiás se usa muito também. E ela que dá aquela cor amareladinha, bonitinha, que a gente quer na galinhada. Coloquei um pouquinho de cheiro verde e vou colocar... Os amores da minha vida, as pimentinhas de bode. Essa pimentinha de bode, gente, é a pimenta que a gente mais usa lá no Goiás. Então... Não, só de cortar ela aqui, eu já voltei pra casa. De tão que ela tem cheiro do Goiás pra mim. Vou colocar logo duas. Eu adoro essa pimenta porque, assim, ela tem uma picância, mas é na medida. Ela não arde, assim, horrores, não. Então eu coloco ela com semente e tudo mesmo. E ela é uma pitanguinha, né? Ela lembra uma pitanguinha, tanto que a traquinagem maior que eu já fiz na minha vida foi dar... Pro meu irmão mais novo, Marcos Flávio, uma pimenta de bode, mentindo pra ele que era uma pitanga. Pois é. Até hoje acho que ele... Sofreu muito, né? O irmão caçula tá aí pra isso. Pra gente judiar deles e ensinar o quanto a vida é difícil. Aqui... Eu tô picando ela bem pequenininha. Colocar na tempera do frango. Porque isso também vai ajudar que ela vai tá presente, mas não vai ficar tão picante quando a gente colocar todo o resto dos ingredientes. Pode picar bem pequenininha, tá? Ou você pode amassar se você tiver um... Um pilão. Que eu quero que ela suma no tempero. Sempre que trabalhar com pimenta, lembra de lavar bem as mãos. Vou misturar bem aqui pros temperinhos pegarem. E colocar um limão. Porque eu acho que o limão no tempero do frango ajuda essa acidez aqui. Ele também ajuda todo mundo entrar aqui na história. Vou deixar esse limão aqui curtindo, literalmente. E vou picar a base da nossa galinhada. Vamos começar pela parte mais importante da galinhada, que é o pingue frita do nosso frango. Que é aqui que a gente vai desenvolver todo o sabor da galinhada. Começo aqui com uma colher de banha, de porco. Não temos banha, pode fazer com óleo normal, azeite, o que você quiser. Mas é importante ter uma gordura. Porque a gente vai fritar esse frango. E ir colocando um pouquinho de água, fritar um pouquinho de água, fritar um pouquinho de água. Só pra ele dourar, sujar bem a panela, pra depois a gente entrar com o arroz. Panela bem quente, tá? O frango é com pele também. A pele vai ajudar a dar sabor e cremosidade. Porque, além de tudo, eu quero essa galinhada mais úmida, mais cremosa. Então, vou trabalhar tudo aqui pra que isso aconteça. Pus o caldinho da marinada, porque eu sou dessas. Enquanto o nosso frango pega um bronze brasil aqui e vai cozinhando. Porque, assim, é muito importante que o frango já esteja quase que 100% cozido aqui, quando a gente entrar com o arroz. Então, o arroz entra só mais no finalzinho. Senão, você vai ter frango cru ou arroz passado. Então, deixa esse frango aqui, não cutuca ele. A hora que começar a secar, a gente vai começar o pingue frita. Enquanto isso, vou preparar o mise en place do tutu de feijão. Temos aqui um belíssimo bacon. O bacon, a gente vai tirar esse couro, porque esse couro aqui não desfaz. Ele fica até incômodo, meio borrachudo na hora de comer. Um recurso para você não desperdiçá-lo é usá-lo para cozinhar o seu feijão. Isso vai deixar o seu feijão bem saboroso. E aí, depois, você pode tirar isso. Mas quando você for fazer o feijão na panela de pressão, você pode tacar aquele naco de bacon. Bacon picadíssimo. Vamos reservar ele aqui. Dá uma olhada aqui no franguinho. Ó. Dourando muito. Vou virar. É por isso que a gente usa a pele, porque ela também vai trazer aqui, ó, esse amor. Porque quando ela tosta, a pele do frango tostado é muito saborosa. Olha que coisa mais linda. E agora, o famoso pingue-frita. Trouxe aqui essa chaleira, deixei ela aquecer e vou ficar dando umas pingadinhas de água. Porque o que acontece? Enquanto a gente vai fazendo esse trabalho de dourar, a água ajuda também a cozinhar. Então não pode, não é muita água, porque a gente não quer fazer uma cocção por imersão, não quer fazer um cozido. Então é só um pouquinho. E aí toda vez que a gente faz esse pingue-frita, ó, todo aquele caldinho grudadinho na panela, ele solta, ele solta e a carne vai grudando nele. E é este caldinho que a gente busca nesse prato, que é pra cozer o nosso arroz. E eu, na dúvida, decidi usar sempre a sobrecoxa, porque ela é completa, né? Ela é carnuda, ela tem bastante sabor. Eu não aconselho muito o peito, porque eu acho que o peito fica sem graça, nesse caso aqui. Ele não vai trazer a gordura que a gente precisa, ele não vai trazer aquele saborzinho e a umidade que a gente quer pra nossa galinhada. Ficar molhadinha e saborosa. E esse processo a gente vai repetir até a hora que a gente espetar um garfinho no nosso frango e sentir que ele tá bem macio e oferecendo pouca resistência. Isso significa que ele já tá bastante cozido. E é importante também prestar atenção nisso, porque a gente não quer também que o frango desfique. Ele cozinha até desmanchar. A gente quer pedaços inteiros. Ele pode até desfiar um ou outro ali, meio desplicente, não vamos ligar. Mas a gente não quer um frango desfiado, 100%, tem uns ossos soltos. Então a gente vai deixar o nosso frango íntegro. Aqui, paciência, tá? Esse processo todo aqui não demora muito não, mas tem que ir pingando e fritando. Gente, esse é o caldo que a gente quer. Olha aqui. Esse caldinho aqui é o que a gente precisa pra desenvolver todo o sabor da galinhada. Vou deixar ele dar mais uma secadinha, mas não sem antes trazer a linguiça. Eu quero que essa linguiça também já faça amizade aqui. Linguiça fritando. Temos mais uma pimenta que eu quero colocar aqui. Essa não arde. Muito importante. Essa pimenta é a pimenta de cheiro, que é uma das pimentas mais usadas também lá em Goiás. Você chega na feira, na minha cidade, em Rio Verde, é bancas e bancas e bancas de pimenta. Inclusive, eles têm uma cruza dessa pimenta com a bodinha, que é quando ela fica muito cheirosa e um pouquinho picante. Perfeita. Olha a cor, gente. A cor deste franguinho. Bela cor. Belo frango. Vou colocar a cebola nesse momento. Só um pouco dela, porque a outra parte eu vou deixar pro tutu. Antes de colocar o milho, eu vou mostrar pra vocês com o garfo, vou até baixar o fogo, pra mostrar pra vocês com o garfo, que o frango já tá no ponto. Olha, ele já tá bem macio, quase soltando do osso, ó. Se a gente deixar ele mais aqui, ele vai começar a desfiar. E como eu disse, não queremos frango desfiado. Então, pode já começar o processo da turma que cozinha rápido. Por exemplo, milho. Estou usando aqui espigas de milho debulhadas, milho verde fresco, porque é o que combina pra mim na galinhada. É a galinhada que eu cresci comendo, é assim que eu gosto. Se você só tiver em lata, pode usar em lata também. Às vezes eu quero tanto milho que eu faço milho refogado separadamente, pra comer ele na galinhada. Aqui eu vou colocar a pimenta de cheiro, depois eu vou colocar mais um pouco no final. Porque eu quase não gosto dela. Pra dar uma última maciada no nosso frango... Deveria beber, né, em vez de... Uma cervejinha. Se não tiver cerveja, pode pôr cachaça, tá? Se não quiser pôr álcool, pode pôr só água. Vou deixar esse frango dar uma última secada aqui. Só pra evaporar o álcool da cerveja. E ela deixar o seu amor aqui. E aí vou trazer o arrozinho. Falando em arroz... Vem cá que essa só deixa. Eu decidi usar um arroz parbolizado nessa versão de galinhada. Porque como eu quero ela cremosa... Porque, como diz minha mãe, a galinhada a gente não cutuca, não. Depois que você bota o arroz pra cozinhar no caldo, você tampa, deixa... Era que ela tá quase seca, desliga o fogo e deixa o arroz acabar de chegar sozinho. Eu quero uma galinhada mais suculenta. Eu quero mais caldo. Se a gente usar o arroz tradicional agulhinha, que é o nosso querido, arroz agulhinha, arroz branco, que a gente tá acostumado... Pode ter o risco dele virar uma papa. Porque a gente vai começar a mexer, mexer... Ele é sensível, né? Ele é um grão super polido. Então ele acaba que se desmancha, quebra, não vai ficar uma galinhada bacana. Como eu quero que ele fique uma galinhada bem cremosa e não quero que o arroz se desmanche, eu decidi usar o arroz parbolizado, porque ele é como se fosse pré-cozido, esse arroz, né? Além dele chegar mais rápido no ponto, ele não passa. Ele fica íntegro, mesmo se você der uma errada e uma mexida a mais nele, entendeu? Vamos colocar o arroz. Isto feito, isto posto, temos aqui caldo de frango, pra dar uma potencializada ainda maior no sabor da nossa galinhada. Não tem caldo? Faz com água, não tem problema, porque aqui a gente fez já uma base de tempero incrível. Tem o caldo? Fez o caldo? Já tá acompanhando o jantar o quê? Desde o começo, já tá craque no desenvolvimento de sabor da culinária de guerrilha? Manda ver no caldo. Aqui é só pra cobrir parcialmente o arroz, tá? A gente quer só cozinhar o arroz. E depois que o arroz estiver já quase cozido, eu ainda vou também colocar um pouco mais de caldo pra deixar a nossa galinhada bem cremosa, bem suculenta, bem caldosa. Mas pra essa parte aqui, eu vou só tampar e deixar. Mas não antes, sem colocar um pouquinho de sal, porque o arroz não tem sal. Apesar do frango estar temperado, o arroz não tá. E eu deixo pra colocar o sal do arroz só na hora que eu entro com o líquido, porque eu quero que esse sal dissolva no caldo e não fique acumulado em nenhum lugar. Então aqui ele vai misturar com a água pra fazer o seu trabalho. As linguiçinhas já viraram bolinhas muito bem cozidinhas aqui, ó. Parecendo umas mini almôndegas. Olha! Lindo, 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 lindo. Pegar a tampa ali na Matrix. Deixa um... Como a gente quer que o vapor saia, deixa uma frestinha, tá? Vou diminuir o fogo, colocar aqui num cantinho, deixar ele cozinhando e vou preparar o tutu aqui pra vocês. Vou buscar a panela do feijão. Panela preta! Banha. Por que banha? De porco. Porque, né, vamos colocar bacon, então... Dá aquela pincelada. E ele, nosso bacon. O tutu, a gente faz com o feijão já cozido. Então também é um prato que você consegue, inclusive, reaproveitar feijões. Tem gente que faz o tutu triturando, batendo o feijão no liquidificador. Eu não gosto disso. Eu gosto do feijão bem cozido, quando ele já tá, tipo, passado do ponto, estouradinho. E aí a gente vai, na manha da ariranha, esmagando o feijão aqui. Não precisa passar ele em processador nem nada, porque isso, além de tudo, pode fazer com que seu tutu vire uma cola. Porque a gente vai colocar farinha. A gente vai agregar a farinha de mandioca no tutu. E o feijão já tem muito amido. Ele é rico, né? Então se você ficar batendo todo mundo junto, dá pra encher a laje depois. Eu também não coloco cenoura no tutu, não coloco salsão, não coloco nada disso, tá? Mas coloco... Isso é meio subversivo, mas nem tanto. Coloco talos de coentro. Porque eu amo feijão com coentro, já falei isso e vou defendê-lo. Nosso bacon já tá aqui no ponto, ó. Já tá bem douradinho. Já tá bem tostadinho. Pode tirar ele se quiser. Eu não vou tirar. Vou só entrar com a cebola. E nosso amigo alho, excelente parceiro do feijão. Também vou aproveitar pra colocar os temperos. Pimenta. Semente de coentro. E vou trazer os talinhos de coentro. Dourou? Pode trazer o feijão. Com caldo e tudo, tá? E aí, gente, eu vou fazendo isso aqui, ó. Vou dando umas esmagadas no feijão que já tá cozido. Pra ele ir virando um bloquinho aqui e soltando o seu amido. E aí, quando você vai fazendo isso, o próprio caldinho do feijão já vai dando uma engrossada. Isso também ajuda você a fazer um tutu mais leve, sem precisar engrossar com tanta farinha. O caldo dele quase todo foi aqui. Eu vou entrar com um pouco mais de caldo pra engrossar ele na farinha. Agora, uma coisa que minha mãe sempre pôs no tutu, que é pra dar cor, um pouco de extrato de tomate. Que hora que você puser a farinha, ele vai dar uma desmaiada, entendeu? E aí, você bota pra ele ficar com uma corzinha babado. Mas não é muito também, é só pra dar essa corzinha aqui, ó. Não queremos que fique um super sabor de tomate, não. Vou abaixar pra entrar com a farinha com muita calma. Tá pronto. Vamos verificar a nossa galinhada. E aí, é hora de eu matar a saudade da minha mãe, do meu pai e do Goiás. Olha isso! Entrarei e vou pegar aqui meu naco de sobrecoxa. E agora o tutu. Olha o que eu falei, fica um fiapinho. O frango vai soltar, ele vai ficar cozido, tenro, suculento. Confia. Só confia. Não sei vocês, viu? Que comida. Acho que pode encerrar, que eu não vou conseguir nem interagir mais. Vou ficar aqui só comendo. Até amanhã. Partially boiled. Partially boiled. O que que é isso? Parcialmente cozido. Ruim de falar, bom de comer. E aí Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto